A Chegança é muito bonita, gosto muito da Chegança. A gente onde vai, somos bem recebidos, porque o povo gosta da Chegança. A Chegança é isso, porque a gente vai, o povo gosta. E hoje você vê a Chegança sair quase toda hora, ela vai aqui em um evento, no Morro de São Paulo, vai em outros lugares, mas antes era só no dia da festa, era o dia de domingo, no dia da festa mesmo, ia à missa, não, ela saia também, dia 26, 26 de dezembro, no dia da festa do Minidito, porque janeiro já é reis, festa de reis, tá precisando de uma pessoa mais adulta, né, fazer parte. E tem que ter também crianças, né, pessoas jovens, porque se não, se não tiver, se não participarem, pode acabar. Eu tô esperando que tem, não só aqueles que você viu ontem ali no ensaio, ainda tem dois ou três aí. tem mais de alguns meninos que, quando eu tiver mais um pouco de tempo, aí vou pegar eles, vou mandar fazer uns pandeirinhos de couro de chibóia, aí pra ir treinando eles, pra quando eles tiverem mais ou menos, pra gente começar a encaixar na Chegança profissional. Nós não temos recurso, mas a gente não vamos deixar a Chegança acabar, não. Não vamos deixar, não, porque é a tradição, isso é uma tradição de Cairu há muito tempo, então nós não vamos deixar acabar, não. Que a gente ter o cuidado e o carinho e a boa vontade de todo mundo participar certinho, sabe que não vai acabar. Só depende da gente mesmo.